Aliás, as pessoas que quiserem não podem, podem não assumir o seu verdadeiro nome, podem portanto ligar e conversar com a Maria Helena Martins ao abrigo do anonimato. Maria, a ver-nos em Moimenta da Beira. Olá Maria, muito boa tarde. Boa tarde. Maria, qual é a questão que quer colocar à Maria Helena? Faça favor. A questão que eu queria colocar à Maria Helena é assim, pronto, eu estou num determinado curso e que deveria mudar para outro. Eu vou tentar, tanto por transferência como concurso nacional. Sim, sim. Eu queria saber se iria conseguir ir para esse curso. Portanto, quer saber se vai entrar no curso para o qual pretendo mudar. Exatamente. É isso? Vamos ver. Já agora pergunto-lhe eu que curso é que está a tirar neste momento e qual a mudança que pretende fazer. Eu estou a tirar a Engenharia de Ambiente e queria mudar para Enfermagem. Para? Enfermagem. Que nada tem a ver com o primeiro curso. Claro, claro. Hoje as cartas estão a ser muito positivas. Saiu-lhe o carro, saiu-lhe o sete. O sete é positivo, portanto, quer dizer que sim, que deve mudar e que vai atingir o seu sucesso através dessa escolha que faz. Agora, vamos ver as outras duas cartas quais as recomendações que fazem, está bem? Sim, sim. Saiu-lhe o quatro de Paus, que diz que a Maria, através desta escolha, vai sentir-se em paz. Maria, diga-me uma coisa, tem andado muito inquieta, muito aflita com esta mudança, não tem? Tenho, tenho. Tem perdido, quer, noites de sono? Também, até tenho perdido problemas de saúde. Eu acredito que sim, acredito que sim, porque aqui diz que vai começar a ter paz. Se vai começar a ter paz, quer dizer que não tem tido, não é, querida? Exato. Vamos ver a outra. Ah, e então os amores, como é que estão? Ah, certo. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos, é mais para mais ou é mais para menos. Porque esta carta, esta carta do amor, ela sugere que com esta mudança de curso, provavelmente também irá encontrar um novo amor, porque isso de amores não está muito bom, se eu não sei esta carta. Um colega, um colega no curso de enfermagem, um enfermeiro já, até. Não está muito bem, pois não, querida, porque esta carta não me saía se estivesse bem. É assim, eu sou casada e não me estou a dar muito mal com o meu marido, até estou contente. Ah, então está bem, então está bem. Então, ótimo, pronto. Ah, nós hoje não damos cabo de nenhum casamento. Pronto, hoje não. Estamos com sorte. Mas olhe que, dê mais atenção um ao outro, então, porque esta cartinha quer dizer isso, está bem? Que as coisas estão, pronto, devem ser mais acaloradas, está bom, Maria? Sim, sim. Então a Maria vai mudar de curso. Por que é que escolheu a Engenharia de Ambiente? Também era uma coisa que me preocupava. Eu também, estou em questão de ajudar os outros. Mas não está a gostar do seu curso, de Engenharia do Ambiente? Não, eu, por acaso, gosto, mas preferia mesmo enzumagem. E pelos vistos, segundo esta leitura de cartas da Maria Helena, vai mesmo seguir esse curso. Felicidades e bada de notícias, Maria. Um abraço.